Gente, vamos contar histórias? A gente decidiu então fazer essa maratona de lives a partir de histórias pra trazer assuntos pra gente refletir e eu disse aqui no início que eu ia conectar três histórias aqui nessa live de hoje Uma vai tratar sobre uma sala de reunião específica no jornal New York Times, nos Estados Unidos Uma segunda história, a gente vai falar sobre a cerimônia do Oscar e a terceira história tem a ver com um tribunal também, muito especial no Brooklyn O que que tem a ver essas três histórias? Eu falando só os temas delas, vocês conseguem achar um link, uma conexão? Queria muito que a gente começasse com essa reflexão O que que tem a ver uma sala de reuniões com o ambiente da cerimônia do Oscar com o ambiente de um tribunal? Quem tem ideia aí? O que que tem a ver esses três ambientes? Vou começar dizendo que nosso primeiro ponto que vai amarrar é que eu fui buscar histórias que de fato tivessem a ver com ambientes que abrigassem pessoas E por que que eu decidi fazer por esse caminho, né? Porque como eu falei, quando eu fui selecionar as histórias que eu ia contar aqui na live já que a gente tá numa maratona de histórias eu encontrei histórias de diferentes ambientes com diferentes propósitos mas eu recortei ambientes que reunissem pessoas porque ontem, e eu quero saber quem esteve na live de ontem a gente trouxe um assunto a partir de um comentário se não me engano foi da própria Aninha que tá aqui sobre relacionamentos sobre como que os ambientes impactam nos relacionamentos das pessoas e por que que a gente chegou nesse ponto da discussão de ontem, tá? Porque a gente tava juntos refletindo o que seria um ambiente que extrapola o conhecimento da neuroarquitetura que vai além da neuroarquitetura E daí, quando a gente tava fazendo essa discussão e eu vou tentar trazer aqui muito brevemente o contexto só pra daí amarrar com as histórias Quando a gente tava fazendo essa discussão a gente identificou que um ambiente, então que foi projetado a partir da ciência, né? Que a neuroarquitetura é isso é a neurociência aplicada à arquitetura é como é que a ciência o estudo da neurociência tá conectado com a formação desse ambiente com o ambiente em si sendo que uma ciência contribui pro outro então, na hora de projetar eu posso me basear na ciência pra ter argumentos pras minhas decisões de projeto assim como, ao contrário a ciência olha pros ambientes pra entender como as pessoas se comportam, certo? Só que a gente começou a identificar que além desse impacto inicial podem acontecer impactos residuais vamos dizer assim a partir do ambiente então, eu posso ter uma cor que alguém comentou ali que daqui a pouco tá estimulando uma pessoa a talvez ser mais ficar mais agitada imagina uma sala de reuniões com uma cor toda vermelha vibrante e forte muito provavelmente essa cor vai impactar as pessoas que estão ali e daqui a pouco aquela reunião pode ficar mais tensa uma pessoa pode ficar mais tensa mais incomodada porque aquela cor tá influenciando ela a se agitar e a partir disso ela pode como vocês bem falaram tomar uma decisão errada numa reunião ou daqui a pouco pode houver um conflito entre as pessoas que estão nessa reunião e a gente acaba tendo um impacto ainda mais profundo na vida da pessoa então, ao longo dessas histórias a gente vem trazendo vários exemplos não sei quem assistiu aí nossa primeira live onde eu contei sobre um caso também de uma de uma de uma decisão de compra de uma empresa extremamente importante que o ambiente onde esses esses consultores esses acionistas das empresas se reuniram pra fazer a fusão das empresas acabou influenciando no fechamento desse negócio e esse negócio não fechou o ambiente impactou realmente numa decisão muito séria e profunda como no caso da fusão dessas duas grandes empresas de telecomunicação falamos também de um negócio que não conseguia atrair cliente porque o ambiente dele não favorecia esse acolhimento dos clientes e daí a gente pode ir além pensando nossa e a família que depende da prosperidade desse negócio entende que o impacto ele começa muito mais além então quando a gente estava discutindo sobre isso ontem veio a questão dos relacionamentos e eu fiquei muito tocada por quê? porque entender como que um ambiente impacta nos relacionamentos gente na verdade é um dos pilares mais fundamentais que a gente precisa se debruçar porque tem estudos que mostram inclusive um estudo bem conhecido da Universidade de Harvard que mostra que o que faz a diferença na nossa vida lá no fimzinho da vida são bons relacionamentos então se a gente não conseguir criar ambientes que favoreçam esses relacionamentos a gente está perdendo uma super oportunidade aí então fez sentido gente agora que eu vi que já é oito da noite pra quem está entrando agora contei hoje três histórias histórias de uma sala de reuniões da cerimônia do Oscar e de um tribunal que são histórias de ambientes que reúnem pessoas e que a partir da mudança do ambiente mudou não só o comportamento mas a gente teve um impacto residual ainda muito maior em outras ações fez sentido? me digam aí gente hoje foi o nosso quarto capítulo da nossa maratona aqui de histórias estamos encerrando a semana com essa live e nosso próximo encontro ao vivo no Instagram será no dia do início do nosso curso intensivo artetura consciente como eu falei no início da live é um curso completamente diferente que a gente está fazendo para nos colocar a refletir e levar os nossos projetos para um outro patamar que vai além da neuroarquitetura que a gente consiga chegar de fato em algo que abrange todos esses movimentos que estão acontecendo junto com a neuroarquitetura tá? para a gente ver os movimentos de biofilia de arquitetura sensorial de desenho emocional todos esses movimentos que estão acontecendo que são extremamente saudáveis e positivos a gente pode levar todos eles junto para um outro patamar que a gente está dando nome de arquitetura consciente muitas coisas estão evoluindo nesse momento a arquitetura precisa evoluir lembrando que quando a gente fala de arquitetura a gente não está falando só de arquitetura e urbanismo a gente está falando também de design de interiores a gente está falando de paisagismo de decoração de várias outras áreas então sintam-se todos acolhidos para estarem conosco no dia 8 e 9 de fevereiro quarta e quinta da semana que vem vai ser uma imersão mesmo algo bem intensivo para se inscrever o link está aqui na bio no nosso instagram então não deixem de fazer isso e por favor um pedido especial entrem no grupo do whatsapp é específico deste curso a gente só vai ter a comunicação ali durante este período do curso um pouquinho antes até um pouquinho depois para que a gente possa compartilhar com vocês diversos materiais entre eles os exercícios que vocês precisam fazer durante o curso intensivo tá então hoje a gente viu que tinha bastante gente que se inscreveu e não entrou no grupo se por acaso é o seu caso entra em contato aqui conosco que a gente já passa o link do grupo do whatsapp é bem importante que vocês entrem certo gente muito obrigada pela companhia sempre fácil Ju você estava aqui lindona que saudade tua fez sentido que bom muito bom parabéns obrigada live show que bom Amanda lembrei da minha mãe agora ela era professora e ao ter que conversar com um aluno para chamar atenção sentava ao lado do outro lado da mesa antiga da sala de reunião e não ao lado ah boa ela sentava ao lado para conversar com o aluno perfeito olha que sabedoria gente que sabedoria gente as graças mãe que bom que você está aí como sempre maravilhoso porque fez total sentido a cada encontro parece que minha mente explode vamos dar um exemplo aqui é bora bora explodir a mente ampliar com a consciência tá é isso que a gente quer Roberta que bom que você estava aqui também Vera queridíssima grande beijo para vocês uma ótima noite e até a próxima quarta-feira gente beijo tchau 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 tchau